Eu quero te falar sobre os filmes do Tom Cruise, que acho que a gente precisa fazer um ranking, isso é bom disso, os filmes que mais foram adiados nessa temporada de pandemia, e os dois do Tom ficaram para 2022, é isso? É verdade, o Top Gun Maverick, ele agora foi adiado pela sétima vez, ele foi para maio do ano que vem, e Missão Impossível 7 foi adiado para setembro de 2022, mas acho que o Tom Cruise está certo, ele está sendo visionário, porque o cinema não está exatamente aquela maravilha pré-pandemia, e talvez ainda demore um pouquinho para pegar no fôlego, o Tom Cruise não está errado. É, e Tom Cruise, filho do cinema, um astro tipicamente de Hollywood, ele sabe o poder desses filmes, a tela grande ali, mas ao mesmo tempo está apostando no imprevisível, tem variante delta, você acha ali que realmente o motivo é um aproveitamento desse lançamento de cinema, ou talvez você ouviu alguma fofoca, algum rumor de problemas de produção, finalização, às vezes você viu um teste com audiência, com plateia, e a gente precisa mexer em alguma coisa, ou genuinamente a desculpa é essa? Vamos esperar a pandemia para se melhorar. O fato mesmo é a pandemia, Zeca, o Top Gun Maverick está pronto, engavetado, bonitinho, redondo, há mais de um ano já, o filme está fechado, só que as bilheterias do Tom Cruise, elas dependem de um lançamento global, porque o Tom Cruise talvez seja o último astro global que a gente tem, então ele tem a bilheteria americana que sustenta bem, mas ele precisa de um mega lançamento mundial para os filmes engatarem, e eu acho que ele está certo em esperar com o Top Gun, e principalmente com Missão Impossível 7, que é um filme complexo, esse sim foi um filme que deu problema na produção, o lance do Covid, algumas cenas, alguns instantes dele foram ensaiados por um ano para o Tom Cruise fazer, tem uma cena que ele está correndo em uma moto, e ele tem que pular na moto e ligar um paraquedas na hora, é uma coisa meio maluca, e o Tom Cruise é meio maluco, então eu acho que quanto mais... E como a gente sabe, ele que gosta de fazer os instantes todos ali. Tem, ele faz isso, eu acho que ele faz isso. Eu acho que ele adiou o Top Gun primeiro, porque ele queria aprender a pilotar um jato mesmo, eu acho, acho. É bem provável. Bom,